Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento V. Exª, de todas as Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Cumprimento naturalmente V. Exª, é um gosto delas aqui e gostava também de felicitar V. Exª pela agenda preenchida desta última semana que culminou com a assinatura ontem mesmo, como a Sra. Ministra referiu, de protocolos para a formação de oficiais de justiça, PSP, GNR, na área da violência doméstica. Protocolos que o Grupo Parlamentar do PSD, entenda-se, considera de todo relevantes, muito importante aliás, porque vão no seguimento, aliás, de políticas de várias formações que o anterior Governo também já tinha prosseguido. Portanto, se estas audições, Sra. Ministra, não tivessem outro proveito, pelo menos para fazer objetivar a agenda de V. Exª e dar de algum alento na perseguição das medidas necessárias a implementar, já seriam só por si muito proveitosas a avaliar pelo conjunto de anúncios que esta semana surgiram desde a última audição de V. Exª, a 20 de Fevereiro, e portanto para nós foi muito útil. De tal modo que até perguntas que estavam no Ministério da Educação para ser respondidas de Novembro de 2017, chegaram também esta semana relativamente à questão da Escola Vai à Casa Abrigo. Sra. Ministra, relativamente à avaliação dos planos nacionais que terminaram a sua vigência no final de 2017, portanto, tendo em conta que os três planos nacionais terminaram esta vigência, gostávamos naturalmente de saber qual é que é o ponto da situação da avaliação externa independente da execução destes planos que o Governo legalmente tinha que promover. O Governo aprovou esta estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, que integra o Plano de Ação para a Igualdade de Homens e Mulheres, o Plano de Ação para a Prevenção do Combate à Violência Doméstica, bem como também o Plano de Ação para o Combate ao Tráfico, sem, no entanto, se ter procedido a esta avaliação final dos anteriores planos. É uma obrigação que decorre da resolução do Conselho de Ministros e não teve em conta, em nosso entender, a avaliação e essas recomendações que seriam naturalmente muito importantes de ser consideradas para elaborar estes novos planos de ação. A resolução do Conselho de Ministros afirma-se nela própria que se teve em conta estas recomendações das avaliações anteriores e nós não as conhecemos, Sra. Ministra, dado que não foi dado qualquer conhecimento à Assembleia da República e também não estão disponíveis na página da SIG. No que diz respeito à estratégia em concreto, Sra. Ministra, consideramos que é um documento muito ambicioso, aliás, no que toca ao quadro das medidas é uma leitura mesmo muito difícil, mas no âmbito das competências da Assembleia da República, naturalmente, faremos o nosso trabalho e faremos a avaliação da sua execução a devido tempo. Mas gostava de lhe colocar algumas questões, algumas dúvidas muito concretas relativamente aos novos planos, em especial no que toca ao Plano de Ação para a Igualdade entre Homens e Mulheres. No que respeita à abordagem interseccional da estratégia, Sra. Ministra, assumo-se um desafio de construir respostas que reconheçam as necessidades específicas de mulheres chiganas, afrodescendentes, idosas, com deficiência, migrantes, refugiadas, entre outras. No que respeita especificamente às mulheres idosas, Sra. Ministra, gostávamos de saber qual é o ponto da situação da estratégia nacional para o envelhecimento ativo. Como saberá, o PSD tinha um projeto de resolução, bastante abrangente e bastante transversal, que abrangia várias áreas e foi chumbada aqui na AR e, portanto, esta estratégia nacional tem uma vocação mais para a área da saúde. Este plano, esta estratégia esteve no site do SNS no ano passado, em agosto, em discussão pública e para já não sabemos mais do que isso. No que respeita também à estratégia, é definida uma territorialização com prioridade e, neste âmbito, prevê medidas para a elaboração de planos municipais, para a igualdade e o número de municípios e freguesias abrangidos por projeto, que aplicam instrumentos de integração na perspectiva da igualdade de mulheres homens. E a nossa pergunta, Sra. Ministra, é nas metas anuais não está contabilizado qual é que é o número de municípios ou freguesias a abranger? E, portanto, ficamos sem saber qual é que é o número de autarquias que se pretende envolver efetivamente anualmente nestes projetos. Uma outra questão, ainda relativa à estratégia, a questão da promoção de mecanismos de avaliação de impacto. Vossa Excelência fez referência à redução do Conselho de Ministros nº 74, portanto, ao nível dos custos. A minha pergunta é, tendo em conta a Lei 4 de 2018, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos, quais são as medidas que estão previstas aplicar especificamente ao nível da formação na administração pública? Designadamente, nas medidas calendarizadas nesta área, se prevê ou não a formação até 2021 para os técnicos da unidade de avaliação de impacto legislativo. Lemos notícias sobre esta questão esta semana, mas continuamos sem perceber, efetivamente, qual é a profundidade e as medidas específicas. Relativamente ao 4º Plano da Ação, Sra. Ministra, no que diz respeito ao combate a tráfico de seres humanos. Congratulamos, naturalmente, por finalmente, e depois de seis meses após o anterior plano ter terminado a sua vigência, se ter aprovado este plano específico, que, em nossa opinião, naturalmente, peca um bocado por ser tardio. Não se compreende porque é que houve este ato de tempo entre estes dois instrumentos legislativos e, para nós, esta matéria reveste muita importância, como V. Exª já referiu, porque constitui também um dos maiores desafios das sociedades modernas, que está, naturalmente, relacionado de forma muito estreita com os atuais movimentos migratórios globais. A resolução de Conselhos de Ministros afirma, à semelhança do que eu disse anteriormente, que foram tidas em conta as avaliações dos anteriores planos, mas não conhecemos qual é que foi a avaliação ou o resultado da avaliação externa, independente que o Governo tinha obrigação de cumprir. No que respeita a um outro tema, Sra. Ministra, à questão dos refugiados, de acordo com o relatório de avaliação da política portuguesa de acolhimento para as pessoas refugiadas e também com os últimos dados da Comissão Europeia de 31 de Maio, Portugal terá um total de processos de recolocação e reposicionamento de 1.548 migrantes, num commitment de 2.951. Eu já tive a oportunidade, Sra. Ministra, de colocar algumas perguntas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na semana passada, que tem tutela partilhada nestas matérias com V. Exª, mas gostaria também de lhe colocar naquilo que é a sua responsabilidade algumas questões que têm a ver com o facto de haverem imigrantes que abandonam depois de estarem em Portugal o nosso país. E, em concreto, as perguntas que lhe gostava de deixar, Sra. Ministra, são as seguintes. Não sem antes fazer aquilo que é incontornável para nós, também o fiz na semana passada, que é naturalmente felicitar a eleição do novo Diretor-Geral da OEM, Dr. António Vitorino, e que, naturalmente, muito honra o nosso país, sendo certo que ele já desde 2016 integrava uma estrutura multilateral da ONU. Sabemos, naturalmente, que a União Europeia e os Estados-membros mantêm uma parceria estratégica há muito tempo com a OEM nesta questão e, portanto, é muito importante este aprofundamento que venha a ser feito este trabalho conjunto que, naturalmente, iremos seguir. E também seguimos de perto as conclusões do Conselho de Ministros, perdão, do Conselho Europeu, que consideramos que são muito positivas, embora algo curtas e parcas em algumas questões, designadamente por aquilo que foi a assunção da posição da Alemanha e também a importância estratégica desta matéria para todos os países europeus. A nossa questão, Sra. Ministra, e que nos levou a algumas dúvidas... Sra. Deputada, pela sua informação, já ultrapassou em três minutos o tempo inicialmente previsto. Faço a favor de continuar com esta preocupação. Muito obrigada. Algumas dúvidas que nos assolaram, Sra. Ministra, têm a ver com algumas questões que foram levantadas por Associações de Direitos Humanos e ONGs que vêm afirmar que estariam desapontados com este acordo que foi conseguido, no que diz respeito ao sentido que eles entendem que estes fluxos migratórios deveriam ser tratados de uma forma, através de uma política de gestão mais justa e mais humana, no sentido também de que se pudesse vir a criar um sistema de asilo unificado. E a nossa pergunta, Sra. Ministra, é se há alguma política específica relativamente às questões das crianças que viajam sozinhas e desacompanhadas e às famílias? E qual é o comentário de V. Exª relativamente a estas dúvidas e também considerando que estas posições públicas são de entidades que trabalham de perto estas matérias no terreno? E, por fim, Sr. Presidente, a questão do regulamento de Dublin e dos pedidos de devolução dos refugiados. Sra. Ministra, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro referir que temos uma cota de aceitação de refugiados que é largamente superior à União Europeia, aos demais países da União Europeia, e a nossa pergunta é como iremos acolher de novo os refugiados que foram para a Alemanha depois de terem estado no nosso país, de forma a garantir que eles permanecem em Portugal e que condições é que lhes serão alteradas designadamente neste sentido, ou no sentido que nós consideramos muito importante, que é dar-lhes trabalho, que é aquilo que a maior parte deles procuram aqui no nosso país. E, por exemplo, a pergunta que se coloca neste caso é se tem sido ou não envolvido o Instituto de Emprego e Formação Profissional nesta integração de refugiados. Porque, ouvimos dizer ao seu antecessor, ao Sr. Ministro, Eduardo Cabrita, que haveria um projeto piloto no que diz respeito ao acolhimento destas crianças refugiadas desacompanhadas e, portanto, haveria uma estratégia específica para os acompanhar. E, portanto, gostávamos de saber, naturalmente, qual é que é o ponto da situação sobre esta questão. Ainda tinha mais questões, Sra. Ministra, mas o tempo é escasso. Ficamos por aqui. Muito obrigada.